No vídeo de hoje vamos falar sobre a apresentadora Anna Hickman que em meio a divórcio, aparece brindando champanhe com as amigas. Mas antes transforme sua rotina de limpeza com o futuro da tecnologia. Conheça o robô aspirador inteligente recarregável, o parceiro perfeito para manter sua casa impecável sem esforço. Descubra a revolução da limpeza automática e simplifique sua vida. Para garantir o seu clique no link na descrição, esta é a primeira aparição da modelo, de forma leve, após o episódio de agressão. Anna Hickman se tornou uma nova mulher após conseguir se desvencilhar de Alexandre Corrêa. Por isso, ela está fazendo questão de aproveitar a vida compartilhar com os seguidores. Neste sábado 2 de dezembro, a modelo se reuniu com as amigas e publicou um bumerangue exibindo taças com champanhe. Ela e as convidadas brindaram a vida. Na trilha sonora, as meninas incluíram um hit de Dennis, um brinde. Vale lembrar que esse é o primeiro momento de diversão que a apresentadora exibe nas redes sociais. No último domingo 26, Anna Hickman detalhou todo o episódio de agressão ocorrido no sábado, 11 na mansão do ex-casal em Itu, interior de SP. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 8. 9. 10. 11. 11. 14. 12. 15. 17. 19. 19. 20. 21. 22. E aí 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 E aí